Como você retorna à vida pela manhã? A CIDADE NO BRASIL Você sabia que todos os dias quando você dorme, você está passando por uma morte provisória? A sua consciência linda e maravilhosa se desconecta do seu corpo por algumas horas e ela começa a entrar nas atividades extra físicas, que se você treinar, você também conseguirá se lembrar dessas atividades. E sabe de uma coisa? Você vai saber que morte não existe. Eu já tenho essas experiências desde os meus 3 anos. Resumindo, 40 anos. Nossa, o tempo passa rápido. Todas as vezes que você se desperta, você está reiniciando um processo novo na sua vida. E você tem apenas duas escolhas. Aproveitar a chance de um novo renascer, começar algo novo, tudo novo na sua vida. Ou continuar naquela mesma história de onde você parou antes de dormir. Sabe? Aquele dramazinha de ontem. Pois é. A maioria das pessoas segue, na verdade, um ritmo de vida repetitivo. E vocês sabem disso, não é? Porque o corpo acaba se condicionando aos movimentos e aos comandos que foram dados pela mente várias vezes na sua vida. Essas repetições formam um programa no seu subconsciente. É quando um neurônio faz um caminhozinho para se conectar com outro neurônio. E isso, a gente dá o nome de sinapse. A hora que essa sinapse está pronta, o programa está pronto. O programa está feito e ele vai comandar na sua vida. Isso significa que as pessoas acabam fazendo de suas manhãs a mesma coisa que fizeram ontem. Tudo mesminho, sabe? Aquela famosa rotina que ninguém merece. Que é aquela coisa mais chata que se pode ter nessa vida. Rotina. Estas pessoas têm os mesmos tipos de pensamentos, as mesmas atitudes, as mesmas escolhas. O que leva a terem sempre a mesma vida, sabe? Com os mesmos resultados. Permanecendo aquele ciclo vicioso, aquela roda que nunca para, que tudo se repete. Você já escutou o ditado que para conseguir algo que você nunca teve na sua vida, é necessário fazer algo que você também nunca fez na sua vida? Você já tentou observar os seus hábitos e seus costumes todos os dias? Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir? Pois é, este é o primeiro exercício do meu curso de autoconhecimento do Esquema 23. Que se você ainda não conhece, te convido a clicar aqui, ó, no link que tem na descrição. Nossos hábitos já estão tão impregnados nas memórias das nossas células, que nem percebemos mais que ao levantar, temos sempre os mesmos costumes. Como por exemplo, fazer uma careta de desânimo ao acordar, sabe? Oh, tem que acordar. Aquele costume de pegar no celular e encher uma mente descansada, regenerada, pronta para receber novas programações, novas ideias, tudo maravilhoso, sabe? Motivações, a gente enche com noticiários negativos, com costumes alheios, do vizinho, com crenças, com competições, criminalidade, sofrimento, tristeza, sabe? Todas aquelas bugigangas que a gente não precisa colocar na sua mente. Sabe, tudo aquilo que não vai te ajudar a criar algo espetacular na sua vida, se não a miséria interior, o sofrimento que você não é bom o bastante, que sempre te falta algo, sabe aquele sentimentozinho de comparação com os outros, né? Por que que os outros conseguem ou não? Por que eu não consigo me sentir feliz todos os dias? Por que minha vida é tão complicada e tão escassa? Por que que tenho que trabalhar tanto para conseguir alcançar qualquer coisa na minha vida? Você conhece alguém que pensa dessa maneira? Ou será você também? Então não deixe de enviar este vídeo para essa pessoa, porque isso vai poder mudar a vida de muita gente. Tudo isso acontece por causa de hábitos, costumes, pensamentos e atitudes que se repetem, repetem, repetem há muitos anos. Você quer uma mudança? Então que tal começar com a maneira como você se desperta pela manhã? Com o seu primeiro pensamento ao abrir os olhos, com o primeiro foco, antes de você se levantar? Faça um teste. Você não precisa acreditar em tudo que você escuta ou o que eu estou te falando, mas você pode se permitir experimentar um novo caminho. Pois lembre-se, é tudo uma questão de escolha. E a escolha é sua. Então aqui eu venho compartilhar com vocês dicas fantásticas de como ter uma vida extraordinária. Primeiro de tudo, você vai mudar a maneira como você vai para a cama, sim. Pois tudo começa nas horas antes de você ir se deitar. A partir de hoje, coma coisas leves, 100% vegetais. E o que significa isso? Sem produtos provenientes de animais, como carne e derivados do leite, por exemplo. Coma 4 horas antes de se deitar e beba um copo de água. Sim, é isso mesmo que você está pensando. Você vai dormir com o estômago vazio, porque seu intestino precisa de tempo suficiente para fazer aquela faxina, sabe? Sabe aquela faxina do ano? Pois é. Para te auxiliar com seu sistema imunológico. Segundo passo. Não assista filmes à noite antes de dormir e nem fique nas redes sociais se alimentando de baboseiras audiovisuais. Se acostume a ler livros motivacionais ou de autoconhecimento, livros que vão te fazer crescer. Você não gosta de ler? Então aprenda. E você também tem vários áudios para você escutar. Você não precisa simplesmente ler, mas você pode também colocar o fone de ouvido e escutar aquelas palavras daquele livro. Lembre-se, para ter uma vida que você nunca teve, é necessário fazer algo que você nunca fez. Então se você não está acostumado a ler livro, você vai precisar começar a ler livros. Três. Ao se despertar, esteja consciente que você acabou de renascer e tenha a chance de começar do zero, da maneira que você deseja. Porque passado não existe. Nós só temos um eterno agora. E exatamente agora, você precisa se sentir fenomenal e ter a certeza que você é a única pessoa que pode transformar a sua vida. Só você. Quarto passo. Sente na cama, coloque suas mãos em forma de agradecimento na altura do coração, toque com um polegar no seu coração e agradeça por mais um dia que você poderá ser contribuição neste planeta e na vida de uma outra pessoa. Através do amor que você carrega com você. Quando você ajuda alguém a iluminar o caminho dela, você está automaticamente iluminando o seu caminho também. Cinco. Esqueça seu celular. Se te ajudar, compre um despertador antigo para você não ter que dormir com o celular perto de você, o que é muito prejudicial para a sua saúde. Levante. Vá lavar o rosto. Tome seu café da manhã. Se concentre em cada pensamento que você for ter, em cada movimento, em cada atitude, em cada palavra. Agradeça por cada momento em que você está conseguindo gerenciar com a sua consciência e não mais com o piloto automático da sua subconsciência. Seis. Beba um copo de água e a cada gole agradeça pela saúde, pela paz, pelo amor, pela alegria, pela prosperidade. Eu já faço isso há alguns anos e eu posso dizer que realmente funciona e me faz muito bem. Sétimo passo. Reserve dez minutos de silêncio para acalmar a sua mente. Feche os seus olhos, respire fundo três vezes, se concentre nas batidas do seu coração e aproveite a jornada para dentro de você. Experimente essas sete dicas por uma semana e veja que linda transformação você sentirá no seu ser e no seu dia a dia. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe. Estarei trazendo mais conteúdos como este para que você também tenha uma vida tão fácil, tão plena e tão perfeita. Porque você merece. Me conte aqui nos comentários como é que foi a sua experiência. Eu te desejo um lindo despertar, muita paz, muito amor e muita saúde. Um beijo no seu coração. Tchau, 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 tchau Obrigado.